Olá pessoal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos trazer mais alguns elementos relacionados ao FreeCAD com relação a parte do modelamento 3D, logo depois da vinheta Bom, então pra gente poder fazer o download do FreeCAD a gente vai acessar esse site aqui, freecadweb.org e ali você já vai pedir pra poder fazer o download então, clicando nesse link aqui, ele vai abrir as opções pra você se for trabalhar com Windows, com Mac ou Linux no caso, eu estou trabalhando com 64 bits observa que ele vai dizer aqui embaixo, que no mínimo, precisa trabalhar com Windows 7 então, eu estou colocando aqui 64 bits quando você clica aqui, ele já começa a fazer o download eu já não vou fazer, porque eu já tenho ele instalado na máquina então, eu vou cancelar aqui então, o acesso pra poder fazer o download tá nesse link aqui, freecadweb.org e aí você vai lá direto no downloads entrando, quando você abre o FreeCAD, ele vai ter essa cara aqui então, aqui em cima, nós temos a parte referente ao arquivo edição, visualização, as ferramentas e tudo mais isso a gente vai abordar cada um dos elementos de forma diferente pra poder fazer um modelo 3D nós temos que trabalhar com a bancada chamada Part Design então, você seleciona aqui, bancada Part Design pra poder começar a trabalhar com os modelos 3D que é o que a gente vai fazer então, neste vídeo, a gente vai trabalhar com a parte de extrusão com a parte de furação e conhecer o padrão polar então, pra isso a gente vai abrir aqui um novo arquivo quando abre esse novo arquivo a gente vai ter que fazer um novo esboço então, aqui ó é a simbologia do esboço que é onde você faz o teu rascunho daquilo que você está querendo modelar então, estou criando aqui um novo esboço e ele abre as opções de plano então, você pode trabalhar plano XY plano XY e plano YZ eu vou trabalhar aqui no plano XY que ele já aponta pra nós aqui e nesse elemento que nós temos aqui seria a nossa prancheta entre aspas, de desenho então, aqui eu vou criar um esboço usando um comando aqui em cima chamado de polilinha então, quando você clica aqui no polilinha ele já vai habilitar ali pra você começar a desenhar então, eu vou desenhar aqui um elemento parecido com um U então, observa que eu estou prendendo aqui sobre essa linha então, ele já vai aparecer pra nós ali uma restrição eu já vou explicar o que é isso então, estou criando aqui um elemento formato de U ou um C deitado observa que ele apontou aqui que o esboço contém restrições redundantes por quê? quando nós criamos essa linha nós fixamos o primeiro ponto sobre o eixo e o segundo ponto também sobre o eixo então, ele já enxergou que você restringiu duas vezes esse elemento geométrico pra isso, o que você faz? você clica aqui em selecionar pra tirar essa restrição ele vai mostrar pra você lá seria o item 5 então, o item 5 seria essa restrição aqui restrição horizontal você vem aqui e dá um delete pode ver que já desaparece aquela restrição e ele traz uma informação aqui pra nós que o nosso esboço contém 7 graus de liberdade isso aqui está tudo solto se você for trazer aqui vou dar um ESC pra sair do comando polilinha e voltar aqui no sketch se você trazer esse cara aqui ele fica todo solto então, o que a gente precisa fazer? a gente precisa restringir esses elementos de forma com que ele consiga ter as dimensões que você está idealizando pro teu modelo então, no caso aqui essa linha nossa horizontal você vem aqui pra poder dar a cota pra ela ele corrige a distância horizontal então, clica aqui você vai dar qual é o valor que você quer no caso aqui, vai ser de 50 milímetros ficou tudo bagunçado então, é melhor você voltar dar um CTRL Z e começar a restrição de outra maneira por exemplo vou clicar nesse ponto e este ponto com uma restrição horizontal e vou falar que eu quero 25 observa que ele continua ali bagunçado mas aí o que você pode fazer? você pode deslocar aqui não precisa se preocupar com isso muitas vezes você pode imaginar ah, mas o meu vai ficar bagunçado não, não se preocupa que você consegue corrigir porque isso aqui está tudo solto mesma coisa aqui se eu trabalhar agora nessa dimensão que eu vou pegar deste ponto até a origem eu vou dar aqui um valor de 15 milímetros então, ele restringiu dois elementos pra nós ali já diminuiu de 7 graus de liberdade pra 5 graus de liberdade mesma coisa eu vou fazer no radical vou pegar esse ponto em relação à origem também vou colocar lá como sendo 25 bagunçou de novo não tem problema só mexer aqui que você consegue trazer do jeito que você quer este ponto aqui com este ponto aqui mesma coisa você vai colocar que são 15 milímetros então ele já conhece que essas distâncias que estão aqui são de 50 e essa distância aqui é uma distância de 30 então já está restrito observa que tem 3 graus de liberdade ainda está faltando colocar essa dimensão essa dimensão é uma dimensão vertical que vai ter 25 milímetros a mesma coisa aqui uma dimensão vertical que vai ter 25 milímetros e falta restringir o que ainda? observa que ele já consegue ele já faz os cálculos pra nós 50 e aqui em cima 30 então ele está colocando aqui como 10 e 10 só pra gente conferir vamos ver se é isso mesmo vou pegar essa restrição aqui horizontal só pra poder verificar quando eu clico ali ele fica vermelho e ele já mostra que está com 10 então está certinho mesma coisa aqui ficou vermelho está com 10 então está certo então essa restrição a gente não precisa se preocupar mais a restrição que a gente vai ter que se preocupar vai ser o que? essa distância vertical aqui que não foi dada então a gente vem aqui com esse comando de linha de costa vertical clico aqui naquele ponto clico na origem e marco que ele vai ter 10 milímetros o contorno ficou todo verde isso mostra que ele está totalmente restrito ele está um contorno totalmente fechado que ele consegue ser transformado em 3D tá? então com isso o que a gente pode fazer? a gente pode agora dar um close então vou fechar aqui e vou criar um 3D deste cara como que eu vou fazer? aqui ele está planificado está no 2D eu venho aqui nesse cara aqui encher um esboço selecionado então clico ali ele já vai encher o esboço com uma dimensão de 10 milímetros só que eu não quero essa dimensão de 10 milímetros eu quero essa dimensão de 40 e coloco simétrico ao plano procura trabalhar sempre simétrico ao plano por quê? dessa forma você consegue utilizar os eixos tanto o X quanto o Y como uma referência e fica mais fácil para você poder executar os modelos então trabalhei ali na condição de 40 milímetros simétrico ao plano vou dar um ok aqui só para poder verificar como que ficou quando eu for criar um novo esboço então quando eu seleciono essa face e eu quero criar um novo esboço observa que ele colocou 20 para cima 20 para baixo se eu colocasse só os 40 milímetros e não colocasse que ele estava simétrico ao plano o que ele ia fazer? ele ia jogar os 40 milímetros tudo para cima porque ele está considerando a partir de onde foi desenhado que seria o plano X e Y os elementos ele está jogando todos para cima então com isso aqui nós estamos criando um novo esboço um novo rascunho por que a gente faz isso? muitas vezes a gente quer fazer algumas modificações e essas modificações nós queremos deixar de uma maneira ordenada então se você cria dessa forma fica mais fácil para você poder fazer suas modificações então aqui eu vou criar um furo então eu vou pegar ali o comando de círculo observa que ele tem dois comandos de círculo ponto central e borda e três pontos na circunferência eu vou pegar ponto do centro e borda então selecionei a linha vertical selecionei a linha vertical vou abrir o meu círculo a partir da linha vertical vem aqui comando de cota para círculo restringir um arco ou um círculo então aqui ele está selecionado como círculo aqui você seleciona ele como raio eu vou selecionar como círculo mesmo vou clicar no meu círculo e vou dar uma dimensão para ele de 5 milímetros então aqui ele já está restrito com relação ao diâmetro preciso saber também qual é a distância que ele vai ter em relação à origem então vem aqui como é uma distância vertical eu vou clicar ali na cota vertical selecionar os dois pontos e vou marcar aqui que essa distância vai ser de 10 milímetros fecho esse esboço quando eu fecho o esboço ele fica com essa cara aqui então o nosso rabisco aí do círculo foi feito e agora eu vou fazer o que? eu vou furar esse elemento então venho aqui no vazio que ele chama criar um vazio com o esboço selecionado então clico aqui no vazio ele já vai reconhecer o furo e eu altero isso daqui para a condição através de todos que seria o que? que seria o passante então ele quando for selecionado ele já vai fazer um furo passante e a gente pode observar por essa vista aqui então o nosso furo ali está feito de forma passante bom aqui nós já fizemos o esboço depois fizemos uma extrusão acrescentamos um furo e agora nós vamos fazer o que? nós vamos criar um padrão aqui de repetição então eu vou repetir esse furo ao longo dessa superfície aqui então selecionar o furo vem aqui padrão polar olha lá criar um padrão no caso ele chama de trama polar selecionou aqui eu vou colocar nessa vista para poder enxergar melhor observa que ele já fez duas repetições por que ele fez duas repetições? você está colocando uma condição para ele poder dar uma volta completa 360 graus com duas ocorrências mas a gente não quer duas ocorrências eu vou colocar aqui que eu quero quatro ocorrências então quando eu altero aqui ele já vai fazendo a modificação de acordo com o que eu estou estabelecendo então no caso já foi feito um furo eu quero repetir esse furo quatro vezes então feita a primeira ele vai criar em torno de um de um padrão circular toda a condição para essa furação então com isso a gente consegue fechar aqui e nós temos aí o nosso o nosso suporte montado agora para poder usar ainda mais um elemento dessa 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 bancada eu vou fazer o que? aqui neste cara aqui eu vou quebrar o canto dele então o que eu vou fazer? eu vou criar um pequeno raio aqui ó bem na inserção para fazer isso você vem aqui ó na parte de visualização ele tem essas opções como é linhas planas sombreado ar amado pontos linha oculta e sem sombriamento vamos escolher aqui o ar amado quando você escolhe o ar amado ele transforma toda a sua estrutura como se fosse arame mesmo né como se fosse uma linha então eu vou selecionar aqui ó esta linha eu vou dar um giro aqui para eu poder selecionar essa outra linha que está aqui ó opa deixa eu girar lá para cá fica melhor então eu vou selecionar esta outra linha segurando o control vou selecionar esta linha que está do lado de dentro essa aqui e vou selecionar essa outra linha que está aqui então selecionei quatro linhas eu venho aqui ó cria um boleado que seria fillet ou um raio né então clico aqui ele já vai apontar para mim quais foram os elementos que foram selecionados então ele fala aqui em quatro arestas e ele quer saber qual é o raio que eu vou colocar ali eu vou colocar um raio de dois e meio ele já criou ali para nós quebrou um canto colocando um raio de dois e meio dou um ok e volto aqui novamente colocar na condição de como é observa que ele já colocou ali para nós o desenho aqui ainda ficou eu posso fazer uma modificação que ele está pegando aqui nesse furo eu vou modificar isso aqui ó vou colocar para dois milímetros aí não fica tão e aí ele já mostra para nós aqui que foi feito o que? foi feito um raio quebrando o canto nessa região então isso aqui fica sendo o nosso primeiro modelo né para a gente poder entender como funciona a criação do sketch como funciona a criação da como funciona a extrusão a parte de criar furação e também a parte de trabalhar com a trama ou o padrão polar tá legal? espero que vocês tenham gostado aí chegou até aqui gostou do vídeo deixa seu like não esquece de fazer sua inscrição no canal para poder ativar as notificações e receber mais novidades sobre o FreeCAD também até o próximo vídeo até o próximo vídeo